E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Fatim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Mano, eu deixei o negócio aqui começando e fui tomar meus remédios, né? Que ultimamente, eu vou te falar, parceiro, eu tô tipo aqueles brother que tem aquela doença que fica tomando um monte de remédio, tá ligado? Tô tomando quatro remédios, parceiro, você tá louco, é foda, né? Traficouro velho, mano, e uma garganta inflamada, que antes não era nada, hoje em dia se torna, né, um... Opa! Pera, a galera tá indo com tudo, eu acho que o segredo aqui é ir por aqui, ó. É, alguém ali já sacou... Não, tem uma galera indo com tudo e tá conseguindo, não precisa ir por aqui, não. É ir com tudo mesmo, ó. Ah, é naquele escaninho ali dentro, ok. Mais uma correira de desafio de moto que vocês tanto gostaram no último vídeo. E a gente tá aqui hoje pra mais uma, porque as coisas são muito legais. Ah! Caralho. Porque as coisas são muito boas, sério. Mas a real é que, assim, eu não tô conseguindo porque eu sou ruim nessa bagaça. Aê, garoto, consegui. Tinha um caninho ali no meio que a gente tinha que acertar e... Eu erro uns bagulho, parça. Ô, na moral, eu fico puto, mano. Eu fico. Eu não consigo. Você fica um puto jogando videogame? Essa é a pergunta. Você dá rei de jogando videogame? Cara, eu... Eu não é que... É assim, é difícil. Tem uns jogos que tem o dom de, tipo assim, de me deixar com... Ah, mano. Caralho, não dá pra ver nada aqui, tio. Mano. Ah, vai tomar no cu. É sério isso? Eu não tô me enxergando, parceiro. Ah, não. Calma. Nossa, a primeira pessoa fica impossível, velho. Mas vamos tentar a primeira pessoa. Talvez fique um pouco menos pior. É, fique um pouco menos pior, ó. Por que o jogo tá me obrigando a ficar na visão terceira pessoa? Ah, não. Mano. Mano, é a primeira vez que eu passo por isso. Sério, isso aqui é muito escroto. Mano, desculpa o silêncio, galera. Eu tive que me concentrar. É muito osso isso aqui. Ai, consegui. Caralho, caralho. Eu fui pra 23º. Mano, aquilo foi muito difícil, na moral. Caralho, aquilo foi muito difícil. Aquele negócio de dirigir sem enxergar, me deu desespero. Que coisa horrorosa. Mano, é bom que esse desafio vai ter uma hora que a galera agarra, né? O foda é que essa galera agarra, eu também agarro. Mas às vezes eu dou sorte de... Dá pra atifar aqui. Ah, não dá, não. Tem que ir por cima. Mano, que corridinha, hein, jovens? Essa é boa, caralho. Eu gosto desses desafios, mano. Essa aqui é a última que eu joguei. Se você não viu, chama Cascata. Tá aí na playlist do GTA. Nossa, bem lembrado. Eu vou tentar deixar a playlist do GTA de padrão nos vídeos. Ah! É difícil. Eu vou tentar deixar a playlist do GTA na descrição. Porque da última vez eu fiz um desafio que era a cachoeira, né? A catarata, sei lá. Não sei o nome da porra. Pera. Eu preciso se concentrar, jovem. Calma, calma, calma. Ah, meu Deus! Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Ah! Peguei mais um ali na sua. Então, vai ter o link aí na playlist. E a última chamou Cachoeira. E essa aqui se chama O Grande Lago. Mano, essa pista é muito difícil. Calma. Ali precisa entrar com as duas rodas de primeiro. Aqui, eu já fiz uns desafios assim. Eu tô ligado como funciona mais ou menos. Bem mais ou menos, mas eu sei. Calma. O segredo aqui é a primeira entrada. O negócio tem que ser rápida. Você tem que encaixar direto as duas rodas. Encaixou as duas rodas, aí você vai... Dando totózinhos na moto. Vai, ó, 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 ó. Ah, caralho. Não, calma aí, calma aí. Eu preciso ter paciência. Eu preciso mirar, né? Fazer de qualquer jeito não vai dar, Patops. Desculpe. Beleza, posicionei. Agora, o que foi? Entrou. Entrar é a parte mais difícil, pá. Não é não, a curva é mais difícil. Você vai fazer devagarzinho pra fazer uma vez só, mano. Se eu tiver que repetir isso aqui, eu vou ficar muito puto. Ah, calma. Calma que tem mais. Não acabou. Mas não é tão difícil essa aqui, porque essa aqui é só reta. Calma. Boa, 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 boa. Encaixei. Encaixei. Em teoria, se eu for reto aqui, é GG. Mas não tá bem assim a situação aqui no momento. Câmera de cima, GTA, filha da puta. Ah, eu quero câmera em cima. Puta que pariu. Sério que tem que trocar de rampinha aqui, ó. Minha nossa senhora. Alguém fez rápido ali e conseguiu. Talvez seja o segredo. Ô garoto, muito bom. Muito bom, time. Calma. Tá, aqui eu vou ter que aterrissar ali. Uh, caralho. Deve ser desistido a vez que tá indo bem, mano. Calma aí. Vamos lá, parceiro. Olha que ele flica muito hard, mano. Caralho. Beleza. Conseguimos cair nisso aqui. O bagulho parece que tá de papelão, que tá sambando no meu pé. Posicionei, girei, rodopiei. Encaixei. Bora. 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 Bora, time GG, jovens. Calma. Meu Deus. Aqui é só passar pelo banco. Em cima ou embaixo? Acho que embaixo dá. Não, 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 não. Embaixo dá. Vai embaixo, vai embaixo pro time. Vai embaixo. Calma, calma, calma. Aqui precisa dar um gaizinho assim, ó. Boa, time. Boa, time. Boa, time. Aí, consegui, ó. Beleza, time. Foi bom, foi bom. Foi bom, foi bom. Uh, garoto, são quantos checkpoints ainda? São, faltam nove, jovens. A gente tá muito bem na pista, de uma maneira geral, assim. A parte que eu mais sofri foi a parte de ficar cego lá. A parte de ficar cego eu sofri, mas agora de resto tá muito tranquilo. Tá por aqui o negócio, né? Que eu tô vendo. Cadê? Ih, tá debaixo da terra? Tá debaixo da terra. Ah, já sei onde tá. Conhece esse ponto aqui também. Você tem que chegar aqui, né? Beleza, conseguimos achar o caminho de boa. Essa é aquela cavernosa, mano. Eita, porra, o bagulho é tombado, tio. Se liga. Ah, não, velho. Porra, que passeio. Eu tava indo mó bem, hein, mano. Tava sem respawn nem nada. Mas tudo bem, calma. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Ainda não tô preocupado com NC. Isso é bom. Falta de pressão vai fazer ter um desempenho melhor, né, jovens? Aqui precisa de rápido, mas nem tanto. Pense. Oh, my. Sambamito. Sambamito, jovens. Vai, agora aqui, ó. Na retinha. Tem que pegar um pouquinho mais de velocidade. E play. Tá indo, senhores. Tá indo. A corrida é muito boa, hein. Mais uma corrida muito boa. Mais um desafio de bike aí. Daqueles que é pra deixar a gente com o biquinho da teta acesa. Nossa, que coisa horrível que eu acabei de falar. Gente, desculpem, viu, pelo desrespeito aí. Foi horrível. Horrível. Oh, foque. Tá. Eu entendi um pontinho que eu tenho que entrar nele na quiminha. Se eu entrar, tipo, daqui, eu acho que talvez não vá. Não vai, né. O cara tá conseguindo entrar aqui, mas calma. O cara já terminou. Então quer dizer que a gente tá no finalzinho aqui, ó. Ah, não. Caralho. Eu não tô conseguindo entrar nessa... Sério. Eu já precisou trava aqui. Eu tô me licenciando esse negócio. Não consegui jumpar e entrar aqui nessa bagaça. Ih, eu não tô conseguindo mesmo, não, tio. Eu vou ter que ir mais reto e mais rápido. Vai ficar um pouco mais fácil. Posicionar mais pra cá, assim, ó. Isso, mais assim, ó. Mas aqui, beleza. Aí a gente posiciona mais ou menos a moto. Ah, caralho, mano. Tem que ir normal... Calma, calma. Aqui, ó. Ó, ó, mó fácil. Mó fácil, mó easy. Calma aí. Oitavo já terminou, velho. A gente só precisa terminar essa porra. Uou, garoto. Uou. Boa, garoto. Falta pouco, falta pouco. Falta pouco, senhores. Um salve aí pra Ayrton Mello, que me chamou de lindo. Só porque ele chamou de lindo. Senão eu não mandaria, não. Tem que reconhecer quando o cara é bonito, né? Obrigado, Ayrton. É isso aí. Estamos indo pro final, jovens. Eu não estou nem acreditando. Mas sim, é uma corredinha de desafio. Mais uma terminada. Faz tempo, hein, jovem? Não, faz tempo. Eu falava, sempre que eu tomo em NC. O último vídeo que eu gravei, eu tomo em NC. É que eles saíram em ordem diferente. Mas, enfim, vai sair. Pessoal, se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar. Deixar o seu joinha, o seu favorito. E se inscrever no canal. Pois isso é o que motiva a continuar cada vez trazendo mais conteúdo para vocês. Eu queria mais uma vez agradecer o apoio de todos. Não só desse vídeo, mas em todos os outros. Todas as séries bombando. E eu vou tentar lembrar de deixar um playlist a partir desse vídeo fixo. Com a lista de GTA, com a lista de vlogs, Metal Gear e Mad Max. Beleza? Tamo junto. Muito obrigado. Um abraço pra ti, Fia. Até a próxima. E valeu!